E aí, gente, lindra desse YouTube? Hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas últimas compras da Lovito. A Lovito é uma loja que tá dentro da Shopee, que inclusive já vou falar aqui pra vocês que temos um cupom exclusivo de 22% de desconto. Ele já tem um preço super acessível, direto eles entram em promoção, que tá rolando agora, inclusive, o dia 12 do 12, que tem muitas promoções, vocês vão entender o que eu tô falando. Eu já explico pra vocês como que usa esse cupom, ó. Tô aqui com os saquinhos, eu já experimentei as roupas e vou falar pra vocês. Primeiro de tudo, este cropped branco, que eu tô com... Deixa eu até mostrar. Eu tô com o preto dele, ó. Tive que pegar o branco, porque eu gosto muito desse cropped. Ele é um cropped canelado, ó. Tá vendo? Ele tem bastante stretch, e ele é de um ombro só, e tem esse corte na barriga. Gente, eu não sei explicar pra vocês. Ele é simples, mas ele tem um material muito bom, que você sente que é confortável, é um material leve, mas que ao mesmo tempo agarra bem o corpo. Deixa eu mostrar aqui o preto pra vocês, que eu mostrei num vídeo anterior que eu fiz da Lovito, ó, de um ombro só, caneladinho. Ele tem esse cortezinho aqui, que você pode botar mais pra baixo, ou deixar assim, mais cropped. Ó, gente, esse cropped aqui tá 34 reais. Ele tem aqui a variação de preço na Lovito, mas ele tem outras cores também. Além do branco e do preto, ele tem bege, tem verde, tem azul, tem marrom, tem muitas cores, é tudo bem basicão. Olha aqui o cropped branco. Gente, ele não é transparente. Quase, quase transparente. Mas, como ele é fino, ele marca bastante os mamilos, então eu tive que colocar um tapa mamilo aqui, e ficou um pouquinho marcado. Então, eu preciso achar um sutiã que encaixe melhor, entendeu? Ó, ele marca bem aqui a voltinha, que é aquela florzinha. Mas, ó, como que ele abraça bem o corpo, tem um ombrinho só. Ó, aqui vocês conseguem ver bem. Muito lindo, porém, preciso achar um sutiã que eu me sinta confortável de usar com ele. Roupa de academia. A Lovito tem um ponto muito forte que são peças pra você malhar. E, gente, da última vez, eu comprei esses shorts aqui no tamanho P. Só que agora eu sou uma grande maromba e o P ficou muito apertado. Então, eu peguei o M e ficou perfeito, ó. Ele tem esse elástico aqui bem confortável em cima, ó. Tá vendo? Um elasticão grossão. Caso você queira, dá pra você apertar, porque ele tem essa amarração que aperta, tá? Não é só de enfeite, não, ó. Você consegue ajustar a cintura. Tá vendo? E, meu, eu não sei explicar. Ele é tão gostoso que eu tô usando ele em casa, além de querer usar pra malhar, né? Deixa eu mostrar os detalhes pra vocês. Na parte de cima, ele tem esse shortinho que ele é aberto dos lados, ó. Olha que lindo. E aí, aqui embaixo, ele tem o shorts biker, que fica bem coladinho no corpo, mas é um shorts biker que não aperta demais, é, fica colado. Aqui o shortinho, gente, olha, tamanho M. Olha como ficou. Vou até pegar até o celular do Bob aqui pra mostrar pra vocês. Calma aí. Ó, você enfia aqui, ele fica coladinho no corpo e pronto, você pode malhar de boa. Ó, o elastiquinho aqui em cima, ele é bem molinho aqui na parte de cima, tem esse detalhe aqui, ó. Olha que bonito. E o shorts biker por baixo. Aqui vocês conseguem limpar o tecido dele, ó. Gostaram, bebês? Tô deixando pra vocês o link de todas as peças na descrição junto com o meu cupom. E, deixa eu falar, a Lovito fez um negócio muito legal que eles fizeram um microsite dentro da Lovito comigo. Vocês estão vendo aí na tela? Nesse microsite tem todas as peças que eu já provei e aprovei, tem desconto, e quem comprar as peças que eu tô mostrando aqui no vídeo ou que estão aí dentro do site, que eu já mostrei em outros vídeos, vai levar um brinde. Pode ser meia, pode ser... Ai, tem um monte de coisa legal. Então, se você comprar pelo microsite, além de você comprar com o meu desconto de 22%, você vai levar um brinde pra casa. Sim, Lovito arrasou nesse mini site, gente. Ainda em academia, eu comprei essa calça aqui, ó, pra combinar com o top cinza que eu tenho. Gente, vocês vão entender. Eles fazem muito bem as peças de academia. Por quê? Porque aqui na frente não tem a costura, então não vai marcar, né? Vocês já sabem. Não vai fazer aquela divisão de águas na frente. E atrás, ele tem esse estilo de costura que dá uma valorizada na bunda. Dá uma valorizadinha e eu gostei demais. Ó, tem esse detalhe aqui embaixo, que eu acho que é pra fazer tipo um contorno no bumbum, não sei como funciona. Outra coisa, aqui é a parte de cima, que fica na barriga, é canelado e bem apertadinho. Eu gosto de roupa de treinar que seja cintura alta, que eu me sinto mais confortável e que me abrace. Enfim, é como se essa calça botasse tudo no lugar. É ruim de entrar, porque ela é tamanho P, mas depois que entra, ficou assim, ó, perfeito, vocês vão ver. Ó, aqui é a legging, gente. Então, ela não tem a costura no meio, não marca, tá vendo? Ficou bem apertadinha, entrou e tá confortável. E eu gosto disso, gente, de cintura alta, que aperta bem a barriga, porque eu me sinto abraçada, assim, eu consigo treinar, sabe, confortável, assim. Olha que linda. E ela ficou bem certinho no pé, ó. Na verdade, sobrou até um pouquinho, parece. Não, não sobrou não, deu certinho. Olhem aqui os detalhes, ela tem esse detalhe aqui embaixo, ó, é que vocês conseguem ver bem com a luz. Eu gosto muito desse estilo de cinza, não é riscado, né, mas é um cinza mesclado, na real. Vocês vão comprar uma legging aqui, boa no Brasil, vocês não vão pagar menos de 100 reais, não. Então, por 50 reais, essa legging está aprovadíssima. Só preciso agora malhar com ela, mas ela ficou muito confortável. Vou até fazer um teste aqui, ó. 50 reais menos 22%, vai sair por 39 reais essa legging. Vou ensinar vocês como funciona para usar o meu cupom. Vai aqui no aplicativo da Shopee, clica lá embaixo, no canto direito, eu, aí vai ter lá, meus cupons, você clica em meus cupons, aí você coloca, inserir código, escreve o meu cupom, que é o Love Gabi, clica em aplicar, e pronto. Ele já vai estar disponível para você usar. Você clica em usar, você já vai lá para o site da Lovito, dentro do aplicativo, e os 22% já estão disponíveis para você usar, entendeu? Não tem shabu, gente. É só seguir esse passo a passo que não tem erro. Calças. Gente, vocês lembram dessa calça aqui? Acho que você não me aguenta mais ver usando essa calça, né, amor? É. Eu uso muito essa calça, ela é da Lovito, foi uma das minhas primeiras compras aqui, e ela tem esse tecido que é estilo um tecido flanelado, então ele é um tecido mole, porém mais quentinho. Então eu gosto muito dessa calça, porque eu sempre uso ela, preciso no mercado, vou na casa da soga, sabe quando você quer botar uma roupa, se arrumar, mas não, qualquer coisa, assim, é tipo isso. Essa calça aqui, você bota com um cropped, um tênin, já está pronto. E eu gosto muito dela. Daí, por culpa dela, eu fui lá e peguei outra calça xadrez, que, gente, pasmem, ela está custando 39 reais, e ainda com o meu cupom vai sair o quê? Não, calma, eu vou fazer a conta, se desse 10% de desconto, ia ser 3,90, mas como são 22, vai dar uns 8 reais de desconto, por aí. Gente, muito barato. E não tem só verde, tem verde escuro, gente, tem muita cor dessa calça, só que ela é diferente, tá? Ela é de um tecido bem molinho, olha isso aqui, ela é muito verão, vocês vão, assim, amar, eu amei ela, ela fica muito bonita no corpo, peguei tamanho P, eu tenho 1,53, então, se você é magrinha, mas ainda assim, é mais alta que eu, o P vai ficar pulabréjo em você, porque ela deu muito certinho. Então, dá uma olhada aí na tabela de tamanho deles, porque essa calça tem a forma pequena, tá? Ó, ela tem bolso? Não, essa daqui não tem bolso, a minha outra tinha. Mas, ó, vocês conseguem entender que o tecido, ele é muito leve, é um tecido com stretch, não é um tecido vagaba. Enfim, gente, vamos ver no corpo, que vocês vão entender o que eu tô falando. Ah, a minha calça molinha. Gente, eu amei muito essa calça, ela tá um pouco amassadinha. Eu já gravei vídeo com ela também. Ó, elastiquinho básico aqui em cima, quando eu falei pra vocês que ficou bem certinho, ela ficou no limite do tamanho da minha altura, e ela é bem molinha. Dá pra sentir aí, ó. Dá até pra usar como pijama, eu acho que eu vou usar muito de pijama isso aqui, porque saiu muito baratinho, bem gostosinha. Nossa, muito confortável. Me empolguei nas calças xadrez, e essa daqui eu peguei, essa daqui não é um xadrez xadrez, eu esqueci o nome dessa estampa, mas eu tenho uma toalhinha de mesa bem igual ela, só que é vermelha, só que essa aqui é verde, gente, eu achei fofa. Ela é muito verão, eu postei nos stories com essa foto aqui, vocês piraram, que eu usei com topinho verde pra combinar, e ela é muito verão. Eu achei que não ia servir. Gente, o bom da Itamaromba é isso, entendeu? Eu olhei pra ela e falei, nem vou provar, não vai servir. E aí eu coloquei despretensiosamente, você viu, cara, que felicidade. E aí, atrás, ela tem elástico, é um elástico grosso, tá vendo? Confortável, não aperta. E na frente, ela tem o botão com zíper, e também dá pra usar com cinto. É um tecido muito leve. Eu não consigo comparar com outra coisa, me lembra muito a toalha que a gente tem aqui, mas assim, isso não é um problema, entendeu? Ó, pelo preço dela, tá bem dentro, assim, da qualidade. E ainda mais, vocês vão pagar mais barato ainda. Ó, gente, vocês tentarem entender o tecido. Tcharam! Olha essa calça, gente, eu amei demais ela, eu gostei pra usar ela, mas assim, baixinha mesmo, ó, e ela não é boca larga, viu? Ela é reta, só que a calça em si é larga. Ou será que ela é boca larga? Agora que eu tô olhando. Não sei, viu? No corpo ficou. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, agora vocês conseguem ter noção do tecido, ó. É bem leve, tá vendo? Tem um bolsão aqui, deixa eu mostrar atrás como ficou. Eu gostei muito, pra usar com tênis assim, mais altinho, ó. Ô, gente, agora a grande descoberta, eu peguei, eu falei, será que eu vou gostar? Não sei, tinha muita gente falando bem dela, peguei pelas avaliações, que é essa jaqueta. No site, parece que ela é de plástico, né, tipo, muito brilhante, só que eu me surpreendi muito. Primeiro, vamos aos detalhes. Olhem só, ela tem esse tecido que é um, ela tem esse botão que é todo forrado, e o botão de clique, isso aqui eu já gostei, porque facilita a minha vida, tá vendo? Você bota assim, mais fácil, ó, ela tem o bolsinho aqui na frente, tá sentindo barulhinho? Ela é um corinho fake, mais plastificado, mas que, cara, deu muito certo, ficou muito bonita, é quase que invernizada. Você olha aqui na foto, ela é tão brilhosa na foto da Shopee, que parece que ela é muito fininha, mas não. É isso que me surpreendeu, ela é boa, gente, ela não tem um forro de esquentar, ela tem um forro por dentro, mas é um forro básico, só que a bicha esquenta. Se você for usar num dia assim, que tá mais calor, só pra fazer um lookinho, você não vai aguentar, porque ela esquenta bastante. Ela é uma jaqueta cropped, então não esperem que ela seja comprida. Eu vi algumas pessoas falando, ah, mas a jaqueta é curta, gente, ela é cropped. E eu achei assim, nota 10. Ela tá custando 76 reais no site da Lovito, e eu achei que valeu muito pra fazer entender um look bem patrícia, gótica. Agora vamos ver no corpo. Ela tá amassada, eu vou ter que passar ela, passar por dentro, né, com vaporizador. Não sei na real como que passa. Alguém se deu alguma dica e me dê, por favor. Mas, gente, eu amei o jeito que ela vestiu, tá vendo? Ela é mais oversized assim. Não é o estilo dela, mas em mim ficou, ó, com o ombro mais largo. Ela tem esse detalhe aqui na manga, ó, de botão, que eu achei muito bonita. Ela parece que é muito fina, mas não é. É isso que me surpreendeu. Eu achei que era uma coisinha bem chula que ia rasgar, mas, gente, muito legal, muito legal. Vocês vão gostar. Ó, tá vendo? Ela é bem cropped. Nossa, eu amei demais, demais, demais. Já que a Lovito fizesse uma dessa, daquelas compridas, que estão usando muito, olha. Ai, gente, amei. Vou dar nota 10 pra essa daqui, que me surpreendeu demais. E eu gostei da manga dela, tá vendo que ela dá esse fecho aqui no punho? Ó como que fica. Amei. Eu vou falar amei umas 20 vezes nesse vídeo. Lembra aí que quem comprar através do link do micro site que a Lovito fez junto comigo, vai ganhar um brinde, além de poder usar o meu cupom também, se vai ter um brinde. E usem meu cupom, gente, aplica daquele jeitinho que eu falei pra vocês, usando o tutorial bonitinho. aproveita que tá na promoção as calças que eu mostrei pra vocês, da promoção do 12 do 12, tá? Se for deixar pra comprar depois, pode ser que acabe o estoque ou o preço volte ao normal, entendeu? Quem gostou, tem mais vídeo provando peças da Lovito. É só clicar aqui que vocês vão ver.